Nós continuamos aqui no centro de Gramado, a cidade permanece funcionando normalmente, para conversar com um dos líderes da gastronomia de Gramado, que é o empresário Josiano Schmidt. Ele é dono dos restaurantes de Pietro, Malbec e Caterine, todos muito bem avaliados pelo TripAdvisor. E nós vamos falar com ele a respeito deste período em que o movimento turístico em Gramado baixou de forma significativa. Josiano, como tem sido este período, este mês de maio? Olha, Mirão, mais uma vez, nesse ciclo da gastronomia que nós estamos há tanto tempo estabelecidos, é um momento muito desafiador. Nós já passamos por momentos difíceis, como foi a pandemia do Covid. Tivemos, há um tempo atrás, um deslizamento de terra também, que deixou interditada por vários meses a nossa rodovia de principal acesso à cidade. Nós tivemos a greve de caminhões, tivemos outra série de interpédios. O que nos deixa muito apreensivos é que, de certa forma, o impacto macro dessas enchentes no Rio Grande do Sul tem nos deixado muito aflitos e preocupados. Então, de fato, a cidade deu uma baixada significativa. Nós já viemos de uma temporada que o período de Natal-luz não foi aquilo que se esperava. Nós já enfrentamos as enchentes parciais aqui na nossa região, lá em setembro, que foram fortes no Rio Grande, mas não nos impactaram diretamente. Em novembro tivemos mais um repique das enchentes e o Natal não foi o esperado. Então, agora, quando a gente entendia que a temporada de inverno podia ser alavancadora para a economia, para o desenvolvimento da região, nós sofremos mais uma vez esse regresso e estamos buscando alternativas para enfrentar, encarar isso aí com otimismo, com certeza de que vamos retomar o Rio Grande e que os turistas, logo que os acessos do aeroporto estiverem disponíveis, estarão voltando para cá. Nós voltaremos. Nós precisamos passar por esse período duro, difícil de união e de reconstrução. Você, nesse período de maio, não chegou a fechar os restaurantes? Nós temos aí equipes grandes nas nossas operações que nos oportunizou fazer um revezamento de férias por enquanto. Então, metade da equipe saiu em férias numa quinzena, a outra metade está na segunda quinzena agora em férias. Depois, retornando a essa turma toda, nós vamos ter que, talvez, buscar algum benefício, algum incentivo ou alguma oportunidade de um acordo coletivo para que os colaboradores possam estar sendo assegurados no seu direito à remuneração. E nós estamos preservando os empregos. Nós, neste momento, estamos mantendo o máximo de empregos possíveis, apesar da preocupação dos colaboradores, a preocupação com as famílias, a preocupação com quem tem família longe também. Então, são coisas que a gente vai, na individualidade, cada um buscando equacionar, deixar eles mais tranquilos possíveis e organizados para garantir o emprego, a remuneração e a dignidade do dia a dia. Nossa economia, hoje, tem mais de 10 mil postos de trabalho na região, entre Gramado e Canela, só na gastronomia e na hotelaria. Então, é um universo de pessoas, é uma população muito grande de pessoas, de trabalhadores desse setor. É um setor que precisa muito da recuperação do turismo, precisa muito dos turistas, precisa muito que as pessoas retornem e que a gente consiga superar esse desafio e essa dor que essa pandemia, essa enchente, que é quase uma pandemia, trouxe para nós neste momento. Na sua avaliação, quando o movimento turístico voltará à normalidade? Uma pergunta difícil de responder, porque nós estamos ainda amarrados a muitas questões. Primeiro, a questão é que precisa parar de chover. Parando de chover, a gente entende que os técnicos que fazem todo esse trabalho de análise de ambiente, de infraestrutura, vão poder dizer para nós qual é o impacto final disso tudo. Precisa que essas águas na Grande Porto Alegre baixem também para que a gente tenha acessos liberados terrestres e, fundamentalmente, nós precisamos do aeroporto. Infelizmente, o Rio Grande do Sul ficou cadenciado a um único aeroporto, principalmente ao Aeroporto Salgado Filho, sendo os outros aeroportos muito secundários. E nós ficamos aí, de fato, muito dependentes. Não é por nada que mais de 50% do fluxo turístico do aeroporto. O fluxo do aeroporto de Porto Alegre é para o nosso destino turístico aqui. Josiano Schmidt, obrigado pela entrevista e que a retomada do nosso turismo seja bem próxima. Que bom, a gente fica sempre à disposição. Gramado é uma cidade pujante, uma cidade hospitaleira. Ela continua funcionando. Nós estamos aqui esperando vocês. Alguns dos empreendimentos, momentaneamente, são aí de férias, fechados, fazendo reformas, ficando melhor ainda, para que quando vocês, turistas, retornarem aqui para a cidade, a gente possa estar de braços abertos, recebendo, como sempre foi, com muito carinho, com muita comida boa, com muita hospitalidade. Sejam bem-vindos a Gramado e a região das hortêcias sempre. Nós voltamos na segunda-feira aqui pelo YouTube da Gramado TV, pelo canal 6 da Claro para Gramado e Canela e também para as plataformas que transmitem o nosso programa para o Rio Grande, o Brasil e o mundo. Um bom final de semana. Gramado Notícias. Oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende o mundo melhor. Um bom final de semana.